Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, hoje eu vim trazer aqui o meu almoço de domingo para vocês verem aí com uma dica também, tá bom? Então pessoal, siga aí comigo, se você é novo aqui no meu canal se inscreva, tá? Não esqueça de ativar o sininho e compartilhe nas suas redes sociais e se você vier fazer essa dica de hoje, de almoço, aí completinho, né? E simples, manda lá no meu Instagram, tira aquela fotinha, manda me marcando lá eu vou deixar aí, ó, na descrição do vídeo, corra pra lá. Então, sem mais enrolação, bora lá ver como que eu vou fazer esse meu almoço de hoje, hein? Então, bora, gente, eu já vou colocar uma água aqui pra ficar fervendo aí, né? Pra ferver, pra gente fazer um macarrão. Vou fazer simples aqui um almoço aqui de domingo, bem rapidinho aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, aqui, meus amores, eu vou colocar, eu vou usar batatinhas, você usa a quantidade que você quiser aqui eu vou usar a linguiça, tá? Vou colocar aqui, aqui eu passei, ops, passei azeite eu vou só, pessoal, vou mostrar aqui o meu almoço de domingo, tá? Rapidinho, você pode usar a quantidade que você preferir é uma dica aí de almoço, tá? Ó, pessoal, aqui na minha cidade já está chovendo, eita! Essa linguiça aqui é linguiça caseira, tá? Que eu comprei lá no mercado, ó, tá? E aqui nessa batatinha eu vou colocar, ó, orégano e um pouquinho de sal, né? E aí a gente mexe aqui, dá uma mexidinha aqui Então aqui, eu vou colocar, ó, já mexi, vou colocar as batatinhas assim, ó, do ladinho Prontinho, gente, e agora eu vou colocar o papel alumínio, tá? E vou deixar assim por 20 minutinhos no papel alumínio e vou tirar e deixo dourar, tá bom? Gente, aqui eu tenho essas costelas, ó, não sei como que chama aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade chama é, tela fatiada que chama, tá? Então eu vou, elas são assim, ó, eu vou cortar só no meio, tá bom, gente? Prontinho, agora eu vou levar pra panela, tá, pessoal? Aqui na panela de pressão, ó, tem a cebola, né? Vou colocar um pouco aqui, gente, ó, no fundo da panela, né? Tá vendo? Deixa eu chegar um pouquinho aqui Assim E a gente vai adicionando a carne aqui Vou pôr aqui, essa costela aqui Meus amores, me falem aí de que cidade que você me assiste Pessoal, mandem aí, ah, agora eu vou colocar o tempero aqui O tempero, você pode temperar o que você quiser Você pode pôr até sal grosso também, tá, gente? Olha, eu vou colocar aqui no chimichurri Né? Temperinho é a gosto, tá? E eu vou colocar sal A gente vai ver aí Depois que ela assar E agora eu vou terminar aqui, ó Cobrir aqui com cebola Um almoço bem rapidinho E bem caprichadinho aí pra vocês Agora eu vou ligar o fogo aqui, ó Tá? Aí eu vou tampar, tá? Prontinho Bom, a água aqui já está fervendo Eu vou usar este macarrão O ninho, tá, gente? Vou colocar aqui Prontinho, gente Agora é só deixar cozinhar Bom, gente, aqui nessa mesma panela, tá? Eu cozinhei o macarrão Eu vou fazer a carne moída aqui Bem rapidinho, tá, bom? Coloquei uma colher de banha Vou colocar o alho E agora deixar dourar Tudo muito bem Agora a gente vai colocar a carne moída Estou usando aqui 500 gramas, tá, gente? Agora a gente vai mexer, ó Ela aqui muito bem Eu vou deixar ela fritar Bastante aqui Pra essa aí, né? Ficar o vermelho aqui Dar uma fritada nela Aí eu já volto pra colocar os temperinhos Bom, pessoal Aqui agora Vou colocar um pouquinho de chimichurri Já fritei bem ela, né? Vou colocar aqui um tomate grande Pra gente temperar E sal Sal a gosto, tá? Você pode temperar do jeito que você quiser Aí, tá bom, gente? Tá bem fritinha O cheiro tá uma delícia Se estiver ouvindo barulho De algum barulho aí de fundo É a panela de pressão Que já pegou pressão, tá? Não sei se tá saindo aí Delícia Agora eu vou colocar o molho Tá, ó E um pouquinho de água E vou deixar ferver aqui Tudo muito bem Tá bom? Vou ferver esse molho aqui E já, já eu volto Olha, gente Agora eu vou colocar, né? Um pouquinho aqui, ó De salsinha e cebolinha Já tá quase que... Ai, que pronto Ai, gente Tá dando uma chuva agora, hein? Vou desligar Delícia, gente Tudo muito bom E agora eu vou colocar O macarrão, né? Olha Então, agora Vou colocar o macarrão aqui Eu vou colocar nessa panela mesmo Tá, gente? Aqui, meus amores, ó Cortei um repolho Num tomatinho, tá? Vamos fazer essa saladinha aqui Simples e rapidinho Pessoal Só falta a carne ficar pronta E eu já volto com vocês Pra mostrar O nosso almoço Pronto, gente A carne, ó Já tirei a pressão Já ficou prontinha De chegar vocês aqui Um pouquinho mais pertinho, ó Olha só Que bonita Que está essa carne, gente Top, né? Ficou 45 minutos, tá? Olha só Que cor bonita Que ela ficou Agora eu vou tirar daqui, né? Pra gente colocar Num refratarinho Tá bom? Eu já volto E ficou pronto O nosso almoço, gente Olha que delícia Se você gostou Deixe aí um comentário Pra mim Compartilha Deixe o seu joinha Olha a costela Fatiada, gente Ficou uma cor maravilhosa Eu amei O macarrão, né? Com carne moída Olha só, gente Hum! Não tá de lamber Os beiços Então bora fazer Aquele pratinho Delicioso E bora fazer Essa dica maravilhosa Para o seu almoço De domingo Tá bom? Hum! Então, pessoal Vocês gostaram Olha só Que delícia Eu vim mostrar aqui Rapidinho Olha a saladinha Hum! 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 Olha a batata, gente O macarrão Ai, gente Que delícia Ai, a carne Eu não cortei Hum! Gente Tá tudo uma delícia Mas eu tenho que sentar, né, gente Pra mim poder Cortar com a faquinha Olha Pessoal Tá tudo muito bom Tudo uma delícia Olha, eu amei Eu espero que vocês também Tenham gostado Ah! Ops! Hum! Agora Eu vou sentar na mesa Pra almoçar Pessoal Se você gostou Não esqueça De deixar aquele joinha Compartilhe E me falem aí Se vocês gostaram Se você vier fazer Esse cardápio aqui De dica aqui De almoço Tô fazendo aqui No domingo Fazem aí E manda lá No Instagram Que também Vou deixar na descrição Só se você desligar Deslizar aí Pra baixo Na setinha E clicar lá E conferir O Instagram também Meu Um beijão Fica com Deus E Deus abençoe Cada um de vocês Que não chega a faltar Nada, nada, nada Na sua casa E na sua mesa Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau